Olá, pessoal! Vamos, então, para mais uma semana de atividades? Então, esta semana, ela vai do dia 22 a 26 de junho. Então, vamos lá? Na segunda-feira, dia 22, na atividade de português, nós iremos trabalhar as sílabas essas sílabas, elas terminam com a letra L. Então, vocês vão ler as palavrinhas com atenção e em voz alta e copiá-las no local certo, ok? Então, olha lá, mel, pulga, animal, volta, último. Vocês vão olhar qual sílaba ela pertence e colocar no quadrinho correspondente, tá bom? Depois, vocês irão copiar essas palavrinhas com a letra cursiva em seu caderno. Na atividade de matemática, vocês irão resolver as continhas de adição e subtração, tá bom? Então, atenção para o sinal, de mais e de menos. Na terça-feira, dia 23, na atividade de português, nós iremos trabalhar no livro Apes, tá bom? Da página 90 até 97. Nas páginas 92 e 93, vocês irão ler a história em quadrinhos, O Menino Maluquinho, e nas páginas 94, 95 e 96, vamos trabalhar a interpretação do texto. Neste capítulo, pessoal, nós iremos trabalhar o gênero textual história em quadrinhos, HQ, tá? Que nós chamamos de HQ. Esse é um gênero em que a sua narrativa, ela mescla entre elementos das linguagens verbais e não verbais. O que é uma linguagem não verbal? São os desenhos, as cores, as expressões corporais, a forma de balões, tamanho das letras, tá bom? Então, aqui são as páginas que nós iremos trabalhar. Na página 97, nós vamos ler, então, a hora de organizar o que estudamos. Então, as histórias em quadrinhos são histórias que são contadas com imagens e balões de fala, balões de pensamentos, ok? Na quarta-feira, pessoal, na atividade de matemática, nós iremos trabalhar no livro Apes, os sólidos geométricos, tá? Então, lá na abertura desse capítulo, é na página 46 e 47, e as atividades estão na página 48, 49, 51 e 52. Lá na página 50, tem um joguinho bem legal que vocês podem estar jogando, tá bom? E para realizar essas atividades, nós vamos começar com o cubo, que é um sólido geométrico e ele está lá na página 229. Vocês vão estar recortando e montando o cubo, tá? Quem lembra que foi feito isso o ano passado, lá no primeiro ano, tá? Os sólidos geométricos, pessoal, são volumes que têm na sua constituição figuras geométricas e podem ser poliedros se só tiverem superfícies planas, como o cubo, tá vendo ali? Ou não poliedros se tiverem superfícies planas e curvas, como, por exemplo, o cone, o cilindro. Aí, no exemplinho que eu deixei. Para saber mais, assistam também o vídeo, que eu deixei o link para vocês lá nas atividades. Aqui estão as páginas que iremos trabalhar. Na quinta-feira, na atividade de português, nós também iremos trabalhar no livro Apis, tá bom? Vocês vão ler o texto da página 99, tá? E descobrir um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos no Brasil. Lá na página 100, vai ser a hora que vocês irão criar, tá? Então, vocês vão escrever o texto no balãozinho da fala, tá? Da história em quadrinhos. E nessa historinha, a Kiki resolveu mudar o seu casaco. Então, o que será que aconteceu? Vocês que vão criar, tá bom? Depois, me mandem a foto para eu estar conferindo a historinha de vocês. Então, aqui são as páginas 99 e 100. Na atividade de matemática, vocês vão completar com atenção a tabela com os números que faltam. Então, ela vai do 301 até o 400, tá bom? Na sexta-feira, pessoal, eu separei uma atividade de ciências sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós estamos em junho e no dia 5, comemorou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, vocês vão responder ali. O que podemos fazer para salvar o meio ambiente? Marque um X nas alternativas corretas e pinte a cena. Jogar lixo no chão é correto, pessoal? Não, né? Nós devemos proteger a natureza, né? Não jogar o lixo na rua, nos rios. O que devemos fazer para preservar o nosso meio ambiente? Tá bom? Então, é isso, pessoal. Bons estudos. Espero que todos estejam fazendo as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo e até mais!